Olá, eu sou Renata Lopes, engenheira da Siemens Brasil. Vamos falar um pouco sobre os nossos quadros de distribuição? Instalar os disjuntores na forma horizontal, ou seja, no quadro tipo DIN e ECE, é mais flexível e seguro do que nos quadros com barramento vertical, os famosos espinhas de peixe? Verdade! Ao instalar os disjuntores em um quadro tipo espinha de peixe, o barramento geralmente fica no centro e exposto, ou seja, podem ocorrer toques acidentais, colocando em risco a manutenção. Fora isso, esses quadros são mais difíceis de serem instalados em alguns dispositivos, como os DPS, os DRs e até mesmo os relés e contatores modulares. A melhor escolha é optar pelos quadros tipo DIN, pois os barramentos são horizontais e garantem 100% de segurança para você e os usuários da instalação. Os barramentos, por serem encapsulados, evitam toques acidentais e protegem todos os usuários. E claro, ainda possibilita uma infinidade de opções para tornar a sua instalação ainda mais segura. É possível instalar dispositivos como DR, DPS, entre outros que já comentamos aqui nesse vídeo. Eletricista prudente, usa o quadro do tipo DIN.